Eu estou contigo, sou teu amigo, não vou te deixar jamais, sou amigo fiel. Estou contigo, sou teu amigo, não vou te deixar jamais, estou contigo até o fim. Não importa circunstância, sempre tenho esperança, fui comprado por aquele que um dia desceu do céu. Ele rasgou o véu, eu não vou remendar esse véu. Não importa circunstância, sempre tenho esperança, fui comprado por aquele que um dia desceu do céu. Ele rasgou o véu, eu não vou remendar esse véu. Eu estou contigo, sou teu amigo, não vou te deixar jamais, sou amigo fiel. Estou contigo, sou teu amigo, não vou te deixar jamais, estou contigo até o fim. Estou contigo, sou teu amigo, não vou te deixar jamais. Sou amigo fiel, estou contigo, sou teu amigo, não vou te deixar jamais, estou contigo até o fim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.